Vou mostrar para vocês o trabalhinho de hoje, que vai ser feito nesse cabelo. Irei realizar uma reconstrução, porque essa mocinha que está aqui fez bastante descoloração no cabelo, usou várias cinturas e o cabelo agora está bem fragilizado. Ela queria fazer uma redutora ou uma progressiva, mas eu indiquei para ela fazer primeiro uma reconstrução, para poder reconstruir todo esse fio de cabelo, para depois a gente poder fazer uma progressiva nesse cabelinho, tá bom? Eu vou lavar esse cabelo com o shampoo normal e vou aplicar uma reconstrução da Inoar. Vou mostrar para vocês qual creme e qual shampoo eu irei usar nesse cabelo. Então, eu vou estar usando esse shampoo da Aline, tá? Ele é neutro para todos os tipos de cabelo, como o cabelo dela já está sensível, eu não quero agredir muito esse cabelo colocando um pH muito alto. Por isso que eu vou colocar esse que é neutro. O pH dele é entre 5,5, tá? É quase que um neutro. E a máscara que eu vou estar usando é essa aqui da Inoar. A Mask, tá? Tem um cheiro assim maravilhoso e ele é um tratamento nutritivo, quase que não saia para cabelos danificados, que é o que infelizmente o cabelo dela está. Ele contém proteína de trigo e macadâmia. Eu vou lavar o cabelo agora dela e volto com ele para vocês verem como que eu aplico essa máscara no cabelo, tá bom? Passei três xampuzinhos. Não flexionei muito para não danificar mais o cabelo dela, certo? Ele está bem corosinho, como vocês podem ver. Aí para mim não pentear ele assim, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui meu creme. Eu sempre tenho uma espátula dentro do meu creme. Então, vou colocar diretamente a mão dentro. Coloco um pouquinho na palma da mão, misturo. Dou uma enlouvadinha do meio para baixo para poder me ajudar a pentear esse cabelo, a desembarassar, certo? Aí eu venho com meu pente com o auxílio do cabo fino. Vou dividir de orelha a orelha. Tiro as mechas. Colocar aqui para cima, ó. Como ele facilita para pentear. Ele tem uma consistência muito boa, gente, ó. Tá vendo? Ele não cai. E o cheiro dele é surreal. Muito, muito bom. Vou passar em todo o cabelo agora. Eu vou deixar na pausa e volto já com ele lavado para poder secar. Aplico. Deixo aqui, ó, essa raizinha. Três dedinhos livres, tá vendo? Sem aplicar o creme. Coloco na palma da mão. Venho enlouvando. Bem levemente. Aí pego o pente e dou uma penteada. Tá vendo? Acontece de pegar na raiz. Acontece. Por quê? Quando eu venho realiando esse cabelo, a parte que está embaixo, que não foi aplicada, vai pegar os resíduos que ficam no meu pente. Tá bom? Mas olha como ele pinteia o cabelo bem. Por isso que eu passo antes, um pouquinho na palma da mão e aplico em todo o cabelo. Para poder facilitar, na hora que eu fizer a minha divisão aqui. A minha mecha. Coloco. Boto na palma da mão. Misturo um pouco. Pego a mechinha de vidro. Inuovo um pouquinho. E passo o pente. E assim eu faço em todo o cabelo. Gente, de costume, eu sempre gosto de tirar o excesso de água que tem no cabelo com o secador antes de fazer a divisão e começar a escovar. Aqui, de início, você já pode sentir a maciez que esse cabelo está cobrindo. que ele promoveu para esse fio. Daqui a pouco eu volto com ele todo esse cobrador. Para o vídeo não ficar muito longo. Tá bom? Do cabelo da minha amiga. O qual eu fiz. Usei o Mask da Inoar. E finalizei com esse óleo reparador aqui. Da Marilife. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu joinha. E até o nosso próximo vídeo. E aí complimentary. E aí